E aí, Marcial aqui, seja muito bem-vindos a mais um vídeo. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão todo mundo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos finalizar aqui o nosso projeto. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa série. Se você gostou aí, já deixa aquele joinha, faça um comentário aí, pra ajudar aí o vídeo a ter relevância, né, e o canal crescer. Eu ajudo vocês com conhecimento, e vocês me ajudam aí no like, nos comentários, divulgando aí os nossos vídeos, beleza? Então, vamos lá. No vídeo anterior, o vídeo ficou um pouquinho grande, porque eu fiquei explicando a fundo o que seria cada coisa. Hoje eu vou explicar mais por cima, né, do vídeo não ficar tão grande, e ficar melhor de assistir, né? Eu acho que a maioria não gosta de assistir um vídeo tão grande, tão longo, beleza? Então, sem mais enrolação aqui, vamos começar. Pra gente finalizar, a gente precisa informar o prêmio pro jogador, certo? Então, a gente vai colocar aqui um label aqui, então, vamos selecionar aqui, o slot machine, e aqui no mais, digitar aqui o label, beleza? Eu vou renomear esse label aqui para winner, porque ele só vai aparecer quando alguém ganhar alguma coisa. Eu vou aqui no layout, antes de vir no layout, eu vou maximizar aqui, mais ou menos desse tamanho aqui. Eu vou colocar aqui no layout, que ele vai ficar no centro, na parte de cima, e vou descer aqui, ó, um pouquinho aqui, beleza? O maior prêmio que tem aqui é 5 mil. Então, eu vou colocar aqui, ó, você ganhou 2.5 mil. A gente tem uma referência. Eu vou centralizar, tanto no alinhamento, né, quanto no alinhamento vertical, quanto horizontal. Aqui na fonte, não tem como a gente mudar aqui o tamanho dela, a não ser que a gente tenha uma fonte aqui no nosso projeto. Então, eu vou criar aqui uma pasta fonte. Fonte, beleza? E vou pegar aqui uma fonte aqui. Eu vou pegar essa candada mesmo, vou arrastar ela aqui, ó, para dentro de fontes. Beleza? Então, tá aqui. Então, aqui agora na fonte, a gente vai adicionar aqui um novo dynamic fontes. New dynamic fontes aqui. Vim aqui em fontes, e vamos arrastar aqui essa fonte para cá. Beleza? Com isso aqui, a gente já pode configurar aqui o tamanho da nossa fonte aqui em configuração. Então, o tamanho dela aqui, eu vou colocar 80. 80 ficou grande, mas acho que ele está bom assim. De repente, pode diminuir. Eu vou aqui para 70. Assim, está legal. Eu vou falar que ela vai usar um filtro, para ela não ficar tão serrilhada, para ela dar uma acertada ali. E exatamente assim, eu não vou mexer em muita coisa, não. Só isso aqui, para mim, já é o suficiente, beleza? Eu vou ocultar ela aqui, ó. Vou dar um clique aqui, ó. Ela vai ficar ocultada, beleza? Vou salvar. E vou fazer referência a esse texto aqui, esse label, lá no nosso script do slot machine. Então, é só clicar aqui, que ele vai abrir. Vou dar aqui o on ready. Vou dar o nome de winner mesmo. E vai fazer referência ao nosso winner. Beleza? Toda vez que eu puxar aqui a nossa alavanca, a gente vai fazer com que essa fonte, né? Esse texto, ele fica oculto. Então, vou botar aqui, ó. Winner. Winner. Hide. Beleza? E ela só vai aparecer quando a gente ganhar. Então, eu vou criar uma função aqui. Funk. HasWon. Que significa? Venceu. Vou dar um... Criar uma variável aqui. Value. Que vai ser o valor que a gente vai passar. Vai ser inteiro. E essa função aqui, ela não vai retornar nada. Então, ela vai ser void. O que eu vou fazer? A primeira coisa é ativar o nosso texto. Então, winner.show. Beleza? E a segunda coisa é colocar o texto lá. Alterar aquele texto lá, né? O texto aqui do valor que o prêmio que a pessoa ganhou. Então, vai ser winner.txt. Vai receber aqui um string. Que vai ser... Você ganhou. Dois pontos. Espaço. Vou botar uma vírgula e o valor ali que a gente passou. Beleza? Então, ele vai escrever aqui. Você ganhou. Se eu passei 10, né? Você ganhou 10. Beleza? Uma outra correção que a gente tem que fazer aqui. Toda vez que a gente inicia aqui, dá um play. A gente puxa a alavanca. Enquanto tá rodando, a gente puxa. Ela puxa de novo. Aí vai ficar meio com bug aqui. Pra isso não acontecer, depois que a gente puxar a nossa alavanca, a gente vai falar que essa handler, ela vai ser desabilitada. Ela não vai... A gente não vai poder clicar nela. Então, a gente vai fazer aqui o handler. Disable.rcd.true. Beleza? Dá um play aqui. Então, eu vou puxar ela. E agora eu não consigo mais clicar de novo. Então, depois que parar, eu vou falar que aquela função de desabilitada vai ser falso. Beleza? Então, fechou. A gente vai precisar aqui de mais um script. Que vai ser o script que vai controlar todo o nosso jogo, né? Que vai ser como se fosse um game controller. Então, a gente vai vir aqui. No script. Botão direito. No script. Que dá o nome de game controller. Beleza? Esse game controller, ele vai controlar todo o nosso jogo. Então, ele vai ter variáveis ali de todos os nossos prêmios. Então, vai ser o diamante, coroa, melancia, bar, sete, a cereja e o limão. Beleza? Então, eu vou vir aqui. Eu vou criar ali essas variáveis ali. Eu vou criar com letra maiúscula. Só pra ficar melhor visivelmente, ok? Diamant. Vai receber zero. O próximo... O próximo vai ser o... Coroa. O melancia. O... 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 só colocar que fizeram e a gente precisa criar aqui uma variável também de controle a gente saber quando que os três já foram rodados e pararam não vou criar aqui uma variável ou dar um nome de ponte e pontos vai receber zero também aqui poderia ser qualquer nome eu vou dar esse nome aqui de ponto mas poderia ser qualquer coisa aqui é só pra ter um controle entendeu quando parava a gente mandou rodava rodar três unidades quando uma parar ele vai informar aqui ó essa parou então vai colocar mais um aqui beleza a gente precisa também criar uma função para resetar que essa toda essa configuração aqui do ponto então a gente vai criar aqui o fundo o exército pode ser ponte mesmo presente ponte beleza ela não vai retornar nada vai ser voz que a gente vai fazer aqui é zerar isso tudo aqui só vou tirar aqui o vó o que é colar fica mais rápido você que também em tirar aqui como ele vai receber eu vou tirar aqui esses dois pontos aqui beleza ok então fizemos aqui a variável de game controle a gente poder ter acesso a ela de qualquer lugar e tem que transformar essa variável em síndrome ela fica disponível como se fosse uma variável estática ela está disponível em todo o nosso jogo só a gente vem aqui em projeto project settings e quem é o clube vem aqui seleciona aqui o nosso clipe que vai ser o game controle e vamos adicionar ele aqui então ele já marcou aqui ó que é um síndrome beleza a gente pode chamar ela de qualquer lugar sem precisar saber saber se ela está no root se ele é filho se ele é pai entendeu então beleza é pra gente fazer os pontos a gente vai vir aqui no nosso slot e vamos toda vez que ele parar aqui a gente tem que ver aonde onde é que ele parou beleza para mim não ficar digitando aqui eu vou simplesmente colar aqui então depois que ele fizer esse fora aqui e ele parou a gente vai colocar aqui um médico como se fosse um if né na verdade esse match o colar aqui ó esse match aqui é como se fosse o case beleza então o que vai acontecer aqui ó quando ele parar no zero ou no menos 560 quer dizer que ele parou no diamante então ele vai lá pegar a variável game controller que a gente acabou de criar e vai colocar no diamante mais um se ele parar no menos 480 é o limão menos 400 é o chave e a cereja menos 320 é o 7 240 é o bar menos 160 é o melão a melancia e menos 80 é a coroa beleza então ele parou ali nessa ele fica girando ali né certo que ele fica colocando menos 20 ele parou aqui automaticamente ele vai lá no nosso game controller e vai adicionar mais um referente ali a posição em y né que ele falou ele beleza salvar aqui depois que fizer isso a gente tem que quando um parar a gente tem que falar aqui que o nosso game controller ponto point é mais igual a um ou seja se um parou ele vai adicionar mais um antes que eu poder ter o controle e tem que chamar a função lá no nosso game para o nosso lote machina informar o parou aqui é isso aí aqui no nosso lote machine a gente vai criar uma função aqui eu posso botar ganhador mas vou colocar o sorte não vai retornar nada e a primeira coisa que tem que fazer é ver se o nosso game controle ponto point se ele é maior ou igual a 3 certo eu só vou fazer essa verificação se for maior ou igual a 3 eu vou fazer melhor se ele for menor do que 3 aqui eu vou retornar aqui essa eu vou retornar essa função não vou fazer essa função só vou passar para ela depois que for maior do que 3 for 3 ou maior entendeu a primeira coisa que tem que fazer é fazer com que esse renda aqui ele seja habilitado a gente poder rodar ele de novo e vamos chamar essa função aqui ó lá no nosso lote aqui no nosso lote eu vou falar que o dono né que é o holder vou chamar a função do outro beleza aqui é só isso mesmo aqui no nosso game controle quando o nosso slot machine ele vai chamar essa função aquilo e eu vou fazer aquela verificação toda né o que que eu vou fazer aqui ó se encontrou né ponto foi igual a 2 significa que eu ganhei deixa eu ver a 2 a 100 e 3 a 200 então é só beleza beleza ou se o game controle ponto da irmão por igual a 3 ou seja ganhei 200 agora eu vou fazer isso para todos os outros vou colar aqui aqui ficou não tá aí dentado vou voltar então tá aqui ó se for alguém o diamante for dois ele vai ganhar 100 3 200 a coroa 2 300 3 400 e assim sucessivamente beleza lembrando que ele pega esse valor aqui do nosso game controle e quem vai passar esse valor é o nosso slot então parou aqui então parou aqui ele vai adicionar mais um diamante ele vai adicionar mais um diamante mais um parou em dois diamante vai adicionar mais um como vai ficar igual a 2 se parar em 3 diamante o diamante vai ser mais um vai valer 3 e ele vai simplesmente aqui vai ver que vai ter ele vai pegar 200 vamos ver que eu tô com sorte aqui não play dois irmãos dois irmãos dois irmãos em quatro mil vou puxar de novo vamos ver se vai dar alguma coisa aqui ó parou em um e já deu erro ali eu provavelmente eu esqueci de resetar aqui os nossos pontos então aqui ó no slot machine toda vez que eu puxar aqui a nossa alavanca a gente vai se resetar os nossos pontos e controle ponto reset pontos não play aqui de novo vamos ver não não start aqui ou isso tem alguma sorte agora nada ouvir de novo nada nada tô sem sorte em nada é difícil opa ganhei dois mil que é dois sherry aqui ó dois cereja beleza vamos resetar vou ver se a gente vai ganhar de novo para resetar lá os nossos pontos para não dar problema mas já corrigiu porque só disparar um já tava dando problema aqui ó ó a dois coroa cadê a coroa aqui ó 300 então tá certinho aí é mais uma vez aí pedindo aí seu like e seu joinha a gente fez aqui um sistema de slot machine do início ao fim de uma forma bem fácil bem tranquilo aqui poderia fazer para reduzir esse código todo aqui vocês poderiam fazer com com a rede de dicionário só que eu ia ser muito e não ia ser muito mais otimizado e não ia ter esse código todo aqui ó nem aqui e nem aqui no gamecontroller só que eu não quis fazer porque como eu fiz aqui é mais informando por cima não ia ter como explicar aí o dicionário é como funciona como funciona uma rede de dicionário vai ficar bem confuso desse jeito aqui é só adicionei aqui as variáveis e coloquei aqui os valores acho que fica bem mais fácil né bem mais simples pra vocês fazerem aí beleza se foi muito rápido aqui colando né copiando e colando é só dar um pause no vídeo pra vocês verem o que foi feito aí mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários pra eu saber aí a dúvida de vocês e também coloque no comentário qual seria a próxima série que vocês querem ver aqui no canal a série aí de ou de Godot ou de e unit beleza então eu aguardo vocês aí no próximo vídeo um grande abraço e fui e aí e aí e aí e aí